Pessoal, assunto sério aqui, caímos num golpe e a gente perdeu dinheiro. Mas nós caímos nesse golpe por querer, né? Foi a nossa intenção perder dinheiro. Pra mostrar o processo, como que funciona, pra que as pessoas entendam como é arriscado e pra que elas percebam, quem sabe se elas assistirem alguém perdendo dinheiro, elas não vão cometer o mesmo erro, foi esse o nosso pensamento. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Porque a pessoa vai entrando na conversa ali com o golpista, vai indo, vai confiando e quando vê ela acaba mandando dinheiro ou fazendo o processo que o bandido quer e acaba perdendo dinheiro, né Eduardo? Exatamente, então você tem que tomar muito cuidado porque tá cheio de ofertas de dinheiro fácil aí na internet que não passam nada mais nada menos do que um grande golpe, né? E a pessoa até tenta te tratar bem ali na conversa, né? Mas assim que você mandar o dinheiro... A conversa termina. A conversa termina. Ladrão! Ladrão! Mas vamos lá, vamos mostrar. Pessoal, hoje nós vamos mostrar o golpe da tabela do Pix. Então como vocês estão vendo, tá aparecendo aqui na tela, existem várias tabelas, tem vários perfis no Instagram. Enfim, eles abordam as pessoas de todos os tipos, falando a respeito dessa tabela. Cada um é um valor que você dá pra comprar um pacote, né? E aí você recebe um dinheiro de volta. E eles dão várias desculpas de como é o funcionamento pra eles multiplicarem o teu dinheiro de 2 a 5 minutos, né? Essa era a promessa. Você mandava dinheiro e de 2 a 5 minutos você recebia ele. E nós fizemos todo esse processo pra mostrar pra vocês o que o bandido fala quando você questiona ele, o que ele fala quando você diz que a conta dele tem risco de ser fraude. Enfim, nós tivemos uma conversa e nós vamos passar tudo pra vocês. Então nesse vídeo nós vamos explicar o golpe pra vocês, nós vamos mostrar o Instagram do golpista, nós vamos mostrar a conversa que nós tivemos com o golpista e dar a nossa opinião a respeito de tudo. Exato. E você vai ver também que ele não tem dó se você é pai de dois filhos, se você tem que comprar fralda, se você precisa trazer o leite pra casa. Isso é o teu único dinheiro, né? Exatamente. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão. Bom, pessoal, então a gente tá aqui no Instagram. Nós digitamos aqui tabela do Pix pra mostrar pra vocês quantas páginas tem aplicando esse tipo de golpe que a gente vai mostrar hoje aqui. Então tem números. Vamos entrar dentro de um aqui, ó. Olha aqui, tem vários já depoimentos de pessoas, tá? Falando que o negócio funciona, mas são todas pessoas aí contratadas pra falar que aquilo é bom, né? Vou pegar até por exemplo aqui um depoimento daqui, ó. Acabei de adquirir um pacote e o valor já caiu na minha conta. Confiança totalmente e aprova, hein? Boa tarde. Gente, eu já saquei o dinheiro, já entendeu? Pix cai na hora mesmo, eu pensei que era mentira. Muito obrigado aí, viu? Gente, eu já saquei... Veja só, tem inúmeros depoimentos de pessoas dizendo que deu certo, né? Tem até esse aqui, né? Galera, eu vim aqui pra avisar vocês sobre a tabela do Pix. Eu acabei de entrar, o rapaz soube organizar pra mim certinho. Beleza? E meu dinheiro já tá na conta, certo? Depoimento super simples e não tem nada, né? Real, na verdade essa pessoa foi contratada pra falar isso. Comprei o pacote, recebi meu dinheiro de volta, é confiável. Tá na conta, né? O dinheiro tá na conta. Mas é um depoimento extremamente fraco, né? E tem a questão da tabela que tem divergência de valores, né? Exato. Aqui dentro do próprio Instagram da pessoa tem três tipos de tabela. Se você pegar aqui, ó. 350, 800 reais. 450, 1.200. Aí você vai pra próxima tabela. 300 reais, 1.100. Aí tem outra tabela. 400 dá 900. Tipo, uma inconsistência gigante de valores, né? Tem aqui, ó. Limite de três transações por conta. Na outra tabela aqui, limite de dois investimentos por conta, né? E assim, tem inúmeras inconformidades dentro da página. Não tem nenhum padrão, né? Inclusive, se você entrar nas outras páginas, é o mesmo depoimento. Acho que um copia do outro e vai fazendo meio sem controle. E o detalhe, né? Você pode ver ali no perfil dele, ó. 100% confiável. Não consultamos seus documentos. Justamente, eles tentam pegar a pessoa desesperada. Sim. Que já tá com o nome sujo. Que realmente o banco não tá liberando crédito. Dá pra ver que eles focam nesse tipo de pessoa que tem até uma instrução mais baixa. Liberação imediata via Pix. Eles prometem dois a cinco minutos devolver o dinheiro. Venha ganhar dinheiro rápido, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. No perfil, né? Na Primo Evo de Português, já no começo do perfil, né? Venha ganhar dinheiro rápido. Venha ganhar dinheiro rápido, né? Venha ganhar dinheiro. Já começa por aí, né, pessoal? E ainda tem um link aqui, que se você clicar, você vai direto pra conversa com o golpista, né, pessoal? Então, chamamos o golpista no Whats. E bora cair no golpe. Vamos ver a conversa pra mostrar como nós nos passamos aqui por uma pessoa que realmente era pouco instruída, tinha pouco dinheiro pra ver se o cara tinha um pouquinho de compaixão pra não enganar alguém. Vamos ver como é que foi a resposta dele, ó. Chamei ele e falei, opa. Aí ele respondeu, como posso ajudar? Vejo que essas respostas eram bem rápidas. Dei, como funciona esse investimento? Estou precisando de dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês, né? Olha só. Aí ele mandou a tabela. Uma mensagem automática. Uma mensagem automática. Aqui já até mudou. 250 reais, 1.800. É, são valores já bem maiores do que aqueles que eram prometidos lá dentro do Instagram. Exato. Daí ele falou, ó, transferência Pix, nada mais é do que o envio do limite do cartão direto pra sua conta. Lembrando que você vai receber direto o valor na conta de um terceiro e tal. O dinheiro não ficará banido, no sentido que o dinheiro já fica disponível pra saque. Só que vejo que eles já tentam começar aqui a enrolar, né? Lá era Pix, você manda e recebe o dinheiro de volta. Aqui já fala, vai usar o limite do teu cartão. Enfim, já começa a dar uma enrolada. Reforçamos o dinheiro, poderá ser usado para qualquer coisa, como sacar, pagar boletos ou até mesmo enviar pra outras contas. Então aqui eles reforçam que é dinheiro na mão, né? Pra você poder usar. E aí ele até fala, ó. Se interessou por algum valor, é o interessante. Em quanto tempo o dinheiro volta? Entre 2 e 5 minutos. É mesmo, é? Mas ali fala o limite do cartão. Precisa passar o meu cartão? Resposta do bandido. Não, você envia pelo Pix e recebe via Pix também. Daí eu falo, ah tá, porque não tem o limite no meu cartão. Ele tá atrasado, tô precisando de dinheiro mesmo. Então veja, mais uma vez se passando por uma pessoa necessitada. Olha a resposta do bandido. Só estamos aqui para... Ajudar. Para ajudar. Você é burro, cara? Porque você fala de uma maneira burra. Já tem outro erro de português, uma carinha, né? Meu Deus. Daí, qualquer... Qual valor você vai querer? Aí foi respondido. Tem um valor menor, né? Tem algum valor menor, tipo 50? Porque hoje tenho que comprar fraldas para o meu neném. Veja, outra vez. Ou seja, se passando por uma pessoa extremamente complicada e tal. E olha a resposta. Sim. Valor teste. 50, retorno de 420. Daí respondi, que bom, já ajuda, que eu tava caindo na do bandido. Temos de 100, retorno a 720. Valor teste. Daí eu perguntei se esse valor teste é igual e é confiável. Aí olha a resposta. Sim. 100% confiável, né? Aham. Sim. Resposta, você nem sabe o que você tá falando e tal. Aí o bandido fala, né? Só a mesma coisa, só muda o que é um valor menor para a pessoa. Aqui, ó. Para as pessoas testar. Para as pessoas testar. Show. Tá sabendo legal. Daí eu perguntei, e como que eu mando o dinheiro? Ele falou via Pix. Vai querer que valor? Daí o de 50. Daí ele fala aqui, ok, estou passando o meu Pix, efetuando o pagamento. Você manda o comprovante da sua chave Pix. Por que disso? Porque teoricamente eu pago, eu mando a minha chave para que ele possa devolver o dinheiro, né? Com o dinheiro acrescido, né? Você manda 50 e vai receber um valor maior. Aí eu falei, beleza. Pediu o nome dele. Ele mandou a chave Pix aqui, uma chave aleatória. Aí ele falou, João. Nome mais simples possível, né? Daí eu perguntei, João é confiável? Não tem risco de ser coisa ilegal? Sou simples, mas sou certo. Quero dar exemplo para minha filha. Olha como são respostas curtas, né? 100% seguro. 100% seguro. Não tem nada ilegal. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Respostas bem curtas aí. Daí eu perguntei como que eles conseguem multiplicar o valor em tantas vezes. Daí eu vou até passar para o Du ler a resposta que ele nos deu aqui. Veja só. Ele falou, como é gerado o dinheiro? Isso aqui provavelmente já era uma resposta pronta também, porque ela veio muito rápida e automática. O robô gera esse valor fazendo diversas operações de trading, tanto em criptomoedas, quanto em opções de sistema binário. E também em apostas esportivas e bolsa de valores. São três robôs já programados que funcionam 24 horas por dia. Resumo. Você manda o dinheiro, em dois a três minutos, um robô de trading, ele começa a operar criptomoedas, opções, trading e bolsa de valores. Ele começa a fazer toda essa movimentação e em dois minutos ele gerar cinco vezes o valor investido. É mentira! Aí até eu entro e dou uma zoada, que eu até fiquei com medo dele perceber, né? Eu falei, entendi. E tem apostas esportivas da Copa? Daria para apostar na Alemanha. Eles têm um time forte, né? Aí ele falou, nosso robô faz tudo, né? Você, daí ele falou, vou ficar, que outro erro que ele sempre cometeu, né? Vou ficar no aguarde do pagamento. Não é aguardo. Ele sempre usava aguarde, né? Aguarde do pagamento. Aí eu falando, daí nós entramos em mentoria com os alunos, aqui até demorou uma resposta, né? Vou fazer, você garante que o dinheiro volta rápido e tal. Aí ele falou, que volta em dois minutos. Aí eu mandei o saldo da minha conta falando, olha só, João, é tudo que eu tenho. Resposta, pode ficar tranquilo. 100% seguro. Sem risco de perder. Sem risco de perder. Então vários erros, né? Aí beleza. Aí seguiu aqui um pouco a conversa, né? Eu falei que a minha mulher estava com medo e tal. Aí ele falando, pode ficar tranquilo. Às vezes, eu duvidei das mensagens, que eram muito curtas, né? Aí ele falou, porque eu estou fazendo muitos investimentos por dia, por isso aparecem essas mensagens. Enfim, a conversa fica até meio sem sentido. Falando muito movimentação na conta e tal e tal. Aí olha só o que ele fez. Ele mandou o saldo da conta. Falando que ele tinha mais de 40 mil reais na conta, que dava para confiar que ele teria dinheiro para devolver. E daí ele falando, pode ver o saldo na nossa conta. Pode confiar. Não estou podendo mandar áudio no momento. É que você mandou um áudio para ele, pedindo para ele mandar um áudio, né? Explicando como que funciona. Ele não quis mandar áudio e mandou uma prova que ele tem dinheiro na conta, né? Aí beleza. Veio para o horário de meio-dia. Aí demorou um pouco a resposta aqui. Veja que eu fiquei mandando ao meio-dia para ver se eu poderia mandar o dinheiro e só respondeu à noite. Aí respondi. Aí ele falou que ia voltar rapidinho uns 420 reais, mas vejo respostas super curtas aqui. Mandou de novo a chave. Aí aqui o ponto importante. abriu essa mensagem na hora de fazer a transferência para o golpista. Olha, o próprio Nubank falou, suspeita de fraude detectada, que alguns clientes denunciaram esse contato como fraude. E até ele pede para você se você quer transferir mesmo. Eu mandei isso para o golpista falando, está falando que a tua conta é fraude. Aí ele respondeu rapidinho. Então, igual. Eu falei para você. Muita movimentação. Na minha conta, muito dinheiro igual. Caindo na conta. Aí aparecem essas mensagens. Mas pode ficar tranquilo. Mas pode ficar tranquilo. Ele quis dizer que tinha muitas pessoas enviando os mesmos valores para ele e o Nubank disse que achou que a conta dele era suspeita, mas estava tudo certo. Isso aí. Aí eu falei, beleza, João, estou confiando em você. Minha mulher não quer, mas eu tenho que comprar fralda para o neném. De novo falando aquilo. Colocando briga em casa, não tenho dinheiro para o meu bebê. Eu estou devendo aluguel. Meu cartão está atrasado. Pode ficar tranquilo. Vou ficar no aguardo. No aguardo. Compaixão zero. Está aqui a transferência. Fiz a transferência para o dito João Pedro Silva Rabelo, do pagamento. Eu transferi R$50 para ele. Estava lá na conta. Mandei a chave Pix para ele devolver. Aí perguntei. E agora, João, transferi quanto tempo na conta? De dois a cinco minutos. Pedi se a minha chave estava certa. Na hora ele respondeu, está certo sim. Ele não ia usar a chave para devolver. E aí, pessoal, pode ver que aqui acaba a conversa. Mandou o dinheiro. Aí eu respondi ele cinco minutos depois. João já deu cinco minutos. Quinze minutos, ainda não recebi nada. Por que não está me respondendo? Dei um bom dia no outro dia. Simplesmente bloqueou. E o papo acabou. Em resumo, pessoal. Não existe dinheiro fácil. Todas essas promessas de dinheiro rápido e fácil. Dois a cinco minutos. Com milhares de tipos de operações. De robôs e trading. Várias coisas. Isso não é confiável, pessoal. É golpe. A gente mostrou para vocês ali bem detalhado. Toda a conversa. Detalhe por detalhe. Ou seja, o golpista também. Ele não vai ter carisma. Dó nenhum de você. O que ele quer? É pegar o seu dinheiro. É isso aí. Eles tentam focar nesse tipo de pessoa mesmo. Quanto mais desesperado, mais ferrado, melhor. Porque é a chance da pessoa agir pela emoção de mandar 50 reais voltar a 420. E a pessoa já fica imaginando o que ela vai fazer com os 420. E aí ela age totalmente pela ganância, né? E a real que todo mundo sabe que não tem. Pessoal, imagina um empresário. Por que ele tem uma empresa, paga imposto, tem dezenas de máquinas, de custos e tal. Sabendo que ele poderia pegar um negócio desse, colocar o dinheiro dele e dobrar em 2 a 5 minutos. Então, por que você vai fazer todo o investimento? Significa que todo mundo que trabalha, todo mundo que empreende no Brasil é burro. O único inteligente é um bandido que faz isso. Mas a gente viu que ele não é inteligente. Ele é um golpista, né? Uma pessoa que engana as outras. E se dá bem em cima da tragédia alheia, né? Você viu nesse caso. Estava devendo aluguel, estava com o cartão atrasado, precisava comprar fralda, ia ter briga em casa por questão da mulher e simplesmente o cara 100% confiável. Vai fazer o dia... Até teve uns momentos que ele falou, e aí vai fazer sim ou não? No sentido pressionando. Então, cuidado. Porque se você for movido pela ganância, automaticamente você tem o gesto de cair num golpe desse. Isso aí. E agora, comenta aqui embaixo. Você já pensou se isso dava certo ou não? Alguma vez já passou pela tua cabeça? Vou testar esse robô do Pix? Ou tabela do Pix? Ou conhecer alguém que caiu nisso também? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Até a próxima.